Oi todo mundo, a gente está jogando Roblox de novo, fazer um vídeo pequeno. Eu achei o Studio Driver e agora eu vou abrir esse event, só que eu vou falar aonde... Só que eu vou falar primeiro aonde que está, para vocês saberem como ver esse badge. Eu não peguei ainda, eu só vi vídeo assim. Eu já vi, né? Então aqui tem o Bunga, pode ser que não tem para vocês porque, né? Eles são de vez. Como é que eu tinha aqui? Ok, então, aqui perto da parte de madeira, você vai morrer. Então enquanto você pega, você pode morrer, se está morrer ou sei lá. Aí você volta aqui, e aqui você também, de onde está essa placa, você vai aqui. Aí você vai aparecer uma cara falando uma coisa, eu acho. Ok. E aí Ok, isso aí é o que ele fala. É, eu posso fazer... Meu, o que que é isso? Eu posso fazer, tipo, mais outros vídeos, mas não sei como é que pega os outros. Então eu vou parar aqui esse vídeo. Tchau! Oh, eu vou apertar. O que? É, eu quero pon ver.